O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, colocou o cargo à disposição. Ele e o filho, o deputado federal Fernando Coelho Filho, do Democratas de Pernambuco, são suspeitos de receber vantagens indevidas de empreiteiras. Hoje a Polícia Federal fez buscas no apartamento de Bezerra, aqui em Brasília, e no Senado. A operação aconteceu bem no início da manhã, antes do horário de maior movimento no Congresso. Os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão nos gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e do filho dele, deputado Fernando Coelho Filho. Os dois parlamentares são investigados por irregularidades nas obras de transposição do Rio São Francisco, no período em que o senador Fernando Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. As ações foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a decisão do STF, os indícios da Polícia Federal mostram que o senador e o deputado teriam recebido mais de 5 milhões de reais de propina. Os pagamentos teriam sido feitos por quatro empreiteiras que recebiam vantagens em obras públicas. Em nota, o advogado dos dois disse estranhar que as medidas cautelares tenham relação com fatos antigos. Para ele, a única justificativa é que elas tenham relação com a atuação política e combativa do senador Fernando Bezerra, contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal. A defesa argumenta ainda que a Procuradora-Geral da República opinou contra a busca, afirmando taxativamente que ela teria pouca utilidade prática. Depois da operação, o senador colocou o cargo de líder do governo no Senado à disposição. Disse que quer deixar o presidente Jair Bolsonaro à vontade para decidir sobre a permanência dele na função. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Ocolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. O presidente do Senado, Davi Ocolumbre, disse que a Casa vai questionar no Supremo Tribunal Federal a operação da Polícia Federal no Congresso. Essa ação judicial hoje, feita, determinada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que o corpo jurídico do Senado Federal tem várias observações do ponto de vista da legalidade e dessa situação que aconteceu hoje no Senado, por conta de que a Procuradoria Geral da República fez um parecer contrário a essa cautelar e o ministro do Supremo se baseou em um pedido de um delegado da Polícia Federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que vai conversar sobre o assunto com o presidente Jair Bolsonaro no fim de semana. Mas adiantou que a posição do governo é de aguardar os acontecimentos e que a investigação da Polícia Federal se refere a fatos ocorridos no passado, quando Fernando Bezerra era ministro de outro governo.